Música Olá amigos da TVcom, a dica é viagem, que tal você usar essa Vec Bag? Essa Vec Bag é um saquinho que ela tira todo o ar, você embala suas roupas a vácuo. Olha que legal, tudo isso daqui ficou desse tamanhinho. Gente, é prático, serve pra toda, qualquer mala, então aí vai mais uma dica da Casa e Coisa. Olha esse ferro a vapor, pequenininho, bivolt, pra você levar na sua mala. Vale a pena conferir. E não para por aqui as nossas dicas. Necessarzinha, pra dormir na viagem, olha essa máscara que legal, e eu tenho vários desenhos dela. Aqui é pra você colocar o seu shampoo, seu condicionador, você organiza as suas coisas na mala. A gente precisa pensar em tudo. Pode acontecer de rasgar uma roupa, de descosturar uma barra. Isso daqui, ela é uma bainha instantânea. Ela funciona da seguinte forma. Você dobra onde você precisa costurar, e não precisa de agulha nem de linha, é só passar o ferro. Protetor de assento, a gente nunca sabe onde que conseguiremos parar, num posto legal ou não. Você que tem criança principalmente, precisa ter um desse na sua bolsa quando você for viajar. Porta cédula, então aqui você coloca o dinheiro e esconde na sua calça. Kit para sapatos, travesseirinho inflável, cadeado para malas, com segredo. Uma opção muito legal pra você ter sempre na bolsa, e especialmente quando vai viajar, é esse fricô. Ele é um produto que ele é o único desodorizador de odores sanitários. Liberte-se da saia justa. Se a sua viagem é pra praia, eu tenho uma outra opção muito legal pra vocês. Olha essa bolsa térmica. Aqui ó, essa aberturazinha certinha pra você pegar a latinha de refrigerante ou latinha de cerveja. Internamente, ela possui esse saquinho que você tira pra fazer a limpeza. Outra parte ó, pra você deixar celular. E também é uma ótima opção pra presentear esse final de ano. Você vai encontrar muitas outras opções para presentear quem você ama, para viajar. Então vem pra casa e coisa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho